Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Hoje eu vou fazer uma comida simples, uma carne moída e arroz. Meu marido conseguiu quiabo ali na horta, então eu vou fazer de noite, porque eu gosto de colocar cebola. Então tem cebola, daí eu vou deixar. Daí mais à tarde eu vou mandar ele lá no mercado e comprar a cebola pra fazer. Mas agora eu vou temperar o arroz e a carne, tá bom? Pra mostrar pra vocês como eu faço. Ó gente, o arroz, eu vou fazer primeiro o arroz, peraí. Que o arroz é um pouquinho mais demorado, daí vai fazendo já os dois, ó. Vou ligar aqui. Ó gente, eu espero o óleo esquentar. Daí eu já moí o alho, ó. Já deu uma moída boa. Daí eu pego e coloco, esse alho aqui é do sítio, gente. Então, eu não compro o alho, né? Então, quando eu caso, eu comprei acho que alho uma vez só, porque aqui sempre teve, né? Mas quando não tem, eu uso cebola. Mas como hoje não tem cebola, eu vou usar alho mesmo. Porque o alho é melhor, né? Dá um sabor melhor. Então, eu vou deixar ele dourar, gente. Bem douradinho. Daí eu já lavei o arroz, porque eu não gosto de usar arroz sem lavar. Eu só uso arroz sem lavar quando eu não tenho água aqui em casa. Porque eu uso no litro, ó gente. Quando não acaba, quando acaba a água, ó. Eu deixo os litros enchidos, daí eu coloco. Coloco. Ó, daí eu coloco o alho pra dourar aqui, não sei se tá dando pra vocês verem. Eu acho que tá, né? E muito obrigada por quem participou da live, gente. Eu adorei a live. Participar com vocês, interagir. Muito obrigada, viu? Então, ó. Eu vou colocar aqui. Ui! Dá um pouco de água esse escorredor, ó. Eu vou primeiro tirar um pouco dessa água. Daí eu já vou. Ó, já começou a dourar, ó. Essa parte. Agora eu vou pôr o... O arroz. Ó, ele já tá lavadinho. Lavei bem lavado. Porque eu não gosto de arroz sem lavar. Me dá um certo meio nojinho, sabe? Mas quando não tem água, daí eu não tenho outra opção, né gente? Então, daí eu como sem lavar mesmo. Porque eu gosto de arroz bem lavadinho. Porque minha mãe toda vida lavou, né gente? Então, eu também lavo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho de sal, mas eu vou colocar aqui. Pera aí. Olha, eu coloco um tanto assim de sal, ó. Mais ou menos assim de sal. Um pouquinho a mais. Porque senão fica um pouco sem sal. Daí eu vou cozinhar feijão mais tarde. Porque eu acordei um pouquinho tarde depois. Tava chovendo, gente. Não para de chover aqui, gente. Tá garoando e eu ia lavar a roupa mais tarde. Eu vou lavar a roupa. Daí eu já coloco o feijão pra cozinhar. E deixar de molho ele ali já. E já fica bom. Ó, daí... Eu deixo ele dar uma fritadinha aqui, gente. E eu vou pegar a água ali daí. Ó, daí... Ó, ele merre. Vou deixando assim, ó. E agora eu vou pôr água. Daí eu coloco a água até cobrir o arroz. Daí eu tiro essas bordinhas que tem de arroz aqui pra juntar, cozinhar. E vou tampar a panela. Eu postei o vídeo vlog 1 e vlog 2. Porque... Não deu pra juntar, gente. Tava dando problema e eu não queria excluir o vídeo. Porque... Eu consegui pegar a minha irmã. Que é a hora que ela chegou. E eu queria apresentar ela pra vocês. E daí eu queria mostrar o gatinho também. Ó, agora eu vou colocar a carne aqui, gente. Eu já coloquei um pouquinho de óleo, ó. Coloquei um pouquinho de óleo. E eu vou pegar ali a... Eu vou moer o alho. Daí eu já volto. Ó, gente. O alho do sítio é assim, ó. Só que a casca dele é um pouco mais grossa, ó. Ela é assim, ó. A casca do... Do alho. Então, assim que é. Grandão. Daí eu vou esperar esquentar um pouco. Ó, gente. Daí eu vou colocar aqui, ó. O alho. Que dá a carne, gente. Eu vou, tipo, dar uma refogada nela. Porque é carne moída que eu vou fazer. Porque eu não fico comprando carnes e mais carne. Eu compro a semana, né. Então, eu vou pelo mais fácil assim. Por isso que eu não faço muitas receitas aqui no canal. Por causa disso. Porque eu sempre faço coisas repetidas que eu já fiz aqui no canal. Então, é meio complicado daí ficar gravando repetido pra vocês. Tem cinco minutos, né. Então, ó. Daí eu vou dourar o alho aqui e já volto. Ah, mas não preciso dourar. Porque esse... Daí eu vou colocar a carne aqui. Vou ter que pôr um pouquinho mais de alho pra dar um pouco de sabor. Ó. É carne moída. Daí eu coloco aqui. Daí eu já deixo pra sobrar pra janta, gente. Daí eu não preciso fazer. Daí, ó. Eu deixo a carne aqui, ó. E coloco um pouquinho de sal. Não muito, né. Pra não dar coisa. Porque essa carne é bastante, né. Então, eu vou colocar um tanto assim. Sal. Ó. Daí eu mexo aqui. E vou colocar um pouquinho mais de... 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 É... Alho, né. Daí eu vou colocando um pouquinho mais de alho. Já dá um sabor bem gostoso. Ó. Daí eu vou colocar esse sazon de tempero de alho, né. Com... Assim, só pra dar mais um gostinho a mais. Ui. Caiu aqui, gente. Meu Deus. Não era pra cair, caramba. É... Daí eu vou colocar aqui, gente. E vou mexer. E vou deixar ele... Ele soltar a aguinha. Porque ele solta. Eu não vou pôr água, nada. Só se ele não cozinhar. Mas eu coloco um pouquinho de água. Não muito. E vou deixar aqui ele cozinhando. Enquanto isso, o arroz tá... Borbulhando aqui quase. E... Eu vou dar uma pausa aqui. E daqui a pouco eu volto. Eu tô com... Vou fazer uma abobrinha, gente. Ó. Essa abobrinha aqui. Mas já tem receita no canal. Então aí eu vou fazer uma abobrinha refogadinha ali. Mas eu não vou mostrar pra vocês e... Porque aí já tem receita no canal. Ó, gente. Daí eu vou colocar um pouquinho de colorau. Pra dar uma corzinha, ó. Vou mexendo aqui pra dar uma corzinha. Gente, eu vou colocar essa pimenta doce. Que é essa daqui. Tem aqui no nosso sítio. Eu vou colocar aqui. Ela é pimenta docinha. Só que ela tem um pouquinho de... Ah, de um... Ah, de um... Como posso falar? De um... Ah, eu esqueço. A pimentada, né? Mas não é tão assim. Mas é igual um pimentão. Então agora eu vou pôr aqui, ó. Pra dar um gostinho a mais. E já tá quase prontinho, ó. Ó, pra vocês verem. A abobrinha já tá aqui, ó. Refogadinha. E eu já volto. Gente, já terminei. Tá um cheiro maravilhoso. Ai, gente. Que delícia. Só tá faltando feijãozinho, mas... A noite vai ter, ó. A carne moída. Ficou, ó. Soltinha, sequinha, ó. Sequinha. Deixa eu pegar um... Ó, o arroz, ó. Tá soltinho. O arroz tá soltinho. E temos abobrinha refogada, ó. Delícia. Só faltou feijão mesmo, gente. Mas... Era só isso. Que eu ia mostrar pra vocês mesmo. A Lili tá aqui, como sempre. Um beijo pra vocês. Pra todo mundo. Obrigada pelo carinho. E obrigado por quem se inscreveu no canal. E quem vai se inscrever. É... Dá um like. Se inscreva no canal. Um beijo a todos. E fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.